era Maestro vamos com o nosso é brincadeira você me dá licença aqui é brincadeira cara é brincadeira muita muito blá 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 e pouco anúncio meu irmão a da SL do Gaules postou que o anúncio amanhã 11 horas da manhã tu acha que vai ver o anúncio agora tu tá louco cara desculpa cara vamos lá conheça o novo site da Nest Store a maior loja de skins do Brasil os trades agora são automáticos através de 3 bot você pode comprar a qualquer hora e qualquer dia e solicitar a trade que vai receber no site tem novidades todos os dias você pode comprar as que liberadas para trade ou locadas e resgatar elas pelo seu inventário Nesha no menu superior do site todas as 15 da Nesha são muito abaixo do valor de mercado e usando o cupom r41 você ganha desconto em cima de desconto lembrando que a Nesha compra e faz upgrade de 15 também e você pode parcelar as skins em até 12 vezes no cartão depois de um dia pega lá esses 40 minutos 45 de caminhada eu já acabei de ver a do Twitter do Lucas cara dá uma caminhadinha de 45 minutos vai melhorando faz quatro minutos de caminhada um correndo depois quatro minutos de caminhada Bamba de Eng Ederson temos uma repetida já do Brasil hein inclusive vamos começar a ter um copo cara parece que veio mesmo pacotinho né calma aí que eu vou verificar isso aqui calma aí que eu vou verificar isso aqui a calma calma aí Bamba de Eng Ederson colher a brincadeira isso aqui aí para mim tá sacanagem cara extra 13 pessoas enganadas porra cara eu tô falando velho eu tô falando tava olhando para trás velho bugado jogo bugado eu olhei por onde ela veio ainda assim ela veio salve toalhão amamam tudo bem tá indo pescar não amam não ame essa minha 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 sua mensagem vai ser uma tempestela só bosta para que mandar um anam amountenam aquela mensagem lixa manda sua mensagem lixa sem esse anam carreira vamos se ajudar Ah, mano, vamos se ajudar. Saca? Dá pra gente se ajudar. Am-nam. Sem musiquinha não dá, velho. Você imagina tomando um coquetel? Pô, que legal. Aqui, ó, aqui é Rollin' One, viu, velho? Rollin' One! Rollin' One. Ah, vocês sabem tudo do mapa, velho. Inacreditável isso. Rollin' One é o car... Basta apertar o C, Pocão. Porra, Pocão, olha pro lado. Lembra do Bob Esponja. Você está no fundo do mar, Pocão. Porra. Am-nam. A primeira vez é deles. C4 plantada. Vamos ver como é que vem esse suporte do Fallen também. Olha aí, ó. O CS por um ângulo que você nunca viu. Aí, beleza. 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 Tá aí. Beleza. Calma. 3x3. Porra, cara. Olha que acabou a smoke do cima. Você tirou do Fallen, porra. Desculpa. O cara deixou no Fallen 20 segundos, Gal. Olha que acabou a p*** da smoke, ele tirou. Ele é o impostor, Apocão. Ele está tentando derrubar o campeonato, Apocão. Am-nam. Apoca. Se eu depositar na Insane com os bônus, posso tirar uma skin na hora? Eu sou obrigado a jogar antes. Não. Você é burro, cara. Que loucura. Ai, como que seria legal, né, cara? Como que seria legal a gente, velho, ter... Vê só o sub, cara. Ah, né? Ah, né? Você vai lá depositar 20 dólares, vai ganhar 100% de bônus e vai retirar os 40. Que gode. Que site inteligente, hein? Parabéns pro cara do marketing da Insane, que faliu o site. Cara, você vai ganhar esse 100% pra jogar lá, né, cara? Pode ser que tu perguntou isso na real, né? Mentira, eu sei. Valeu, Venom. Am-nam. No primeiro tempo, pô. Causa e o Fênix entra. Cês causam e o Fênix entra. Senão não adianta ter o Fênix do outro lado, mano. Porra, rapaziada. É, o que que o Fênix tá... Ué. Ah, vai tomar no... Ah, desculpa, velho. Calma, porcão. Am-nam. O outro fala, pensei que você tinha parado de streamar. Que que é isso? Tá 3x2 pros caras. Porra, mano. Aí tu tá atirando, né, Tiringa? Porra, velho. Aí tu tá atirando, né, cara? Se tiver 3x2, tu vai ter que tomar um ban, cara. Pô, que delay é esse? Você tá vendo o jogo aonde, site de aposta, cara? O que que fazer? Esse aqui é nosso feed, cara. Agora eu já sei que o cara vai ganhar um X3. Eita, tem um X3? Às vezes é bom saber, mas mesmo assim é bonito. Basta se perrar, Tiringa. É o bicho que furou a linguiça, né? Porque tem esse rolê que não pode furar a linguiça, tá ligado, porcão? Eu não sabia disso, pra falar a verdade. Se você fura a linguiça, vai sair o caldo dela, entendeu? E aí, velho, dá uma desidratada, velho. Tô falando, velho. Tô falando. Quem gosta do caldo de linguiça? Você gosta, porcão? Do caldo de linguiça? Brincadeira, cara. Brincadeira com a minha cara, Gaules. Tô fazendo o jogo desde as 7 da manhã. Porra de caldo de linguiça, cara. É, não pode furar, não, velho. Tá aí. Com todo respeito, mais uma vez, questão de histórico de players. Até hoje, no momento de máxima pressão, eu não acho que dá biguzeira e skulls em cima de cold e taco. Agora pode ser a hora de mudar isso. O que a gente trabalha aqui é o que a gente tem de histórico sobre máxima pressão desses jogadores até o momento. Lúcido! É, mano, não tem como. Isso aqui é uma brincadeira de um, né? A experiência que cada um tem. Cada um vai colocar o que quiser, né? Você não precisa se basear em nada. Você tá se baseando em quê? Eu tô me baseando que o Fallen no RMR vai jogar pra caramba. Ponto. Calma, pocão. Se tu quer se basear que o KN vai jogar pra caramba, vai lá. Aposta 2 mil lá. Bomba sendo plantada. Caramba, é lico o Roxy Hunter, hein? O Roxy tá com um... Ah, Nico. Ah, Nico. Nossa. Roxy. Hunter. O Roxy vai pegar essa kill, apocão. O Roxy vai pegar essa kill. O Roxy vai. Lá vem, Roxy. Inapreditável, Gal. É, sério. Eu juro pra você, eu vou falar muito a real. Ano passado era um concurso de mesmo. Era brincadeira pra lá e não ficar legal. Só que hoje, eu até torço pra esse time. E é brincadeira, cara. É brincadeira. Mas não quero falar sobre o Major. Mas, cara, pela... Eu vou te falar um negócio. Alô, Fallen, hein? Tu tá me ouvindo, hein, Fallen? Não quero falar sobre o Major, mas tu tá me ouvindo. A... O Zayu vai jogar de Dual Beretta. Se for no bombe do Zayu, perdeu. Caracas. O TR. Pensa. Onde esse Zé Mangueba vai estar de Dual Beretta? E vai no outro. Pode ser que no retake ele ganhe. Não sei. Vai no outro, velho. Am, nam. Buscando um futuro melhor pra mim. Buscando um futuro melhor pra minha vida. Visando sempre desviados a minha tira. E se um dia der errado, eu acho uma saída. No ano, outra chance de fazer melhor. De fazer valer a pena os bingos disso. Feliz em dizer que não me sinto só.